Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, meu nome é Cigame e vamos lá continuar nosso detonado de Battlefield Headline. É, deve ter alguns mísseis aí. Ok, por aqui. Entendeu, Playboy? Já era, mano. Pariu! Aqui. Ok. Ok, vamos encontrar aquele alfapão de fogo. Já dá para se virar já. Ok. 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 Um desses idiotas está com meus cânioners. Ei, tem uma escada. Essa é a nossa saída. Sim, vamos. Essa é a nossa saída. Certo, temos que pegar nosso equipamento de volta. O quê? Tá maluco? Vamos dar o fora daqui. Olha, se o Stoddard conseguir aquilo, ele vai rastrear tudo até Kai Tyson. Não podemos arriscar. Merda. Beleza, como quer fazer isso, cara? Tem um monte de caras do Alpert lá. Parece que subindo à esquerda tem um lugar para entrar. Espera, espera. A gente pode se arrastar por baixo daquela cerca, na direita. É. Ou podemos enfrentá-los. O quê? Se você topar. Cara, vai na frente. Eu vou logo atrás. Foi o que eu pensei. Infelizmente. Vamos logo. É. Vem. Você vai matar esse nego. Dá pra sentir. Vou tentar, cara. Vou tentar ver se você morre. Eu tenho whisky aqui, seu fracote. Bah, alguém bebeu ela. Caralho, isso aqui tá chapado de maluco. Pra que lado que eu vou, hein, mano? Aquele cara não quer se mexer, velho. Acho que tem uns cinco caras aqui. Cinco ou seis caras. Mano, eu vou dar a volta por ali, ó. Só vou tirar a peste. Parado. Fique bem aí. Como é que é? Aí, mano. O cara tá matando o coelho, velho. Hoje tem coelho. Hoje tem rabbit. O maluco aqui do outro lado, cara. Não sei se eu parar ele e se os outros vão ver. Acho que dá pra parar ele, quer ver? Perdeu, coelho. Acho que dá pra pegar isso aqui agora. Seu cachaceiro. É nóis. Que diabos? Nossa. Aê, dá uma olhada nisso. Perdeu, você também, mano. Bom, então dá pra ficar de boa aqui. Minhas arminhas de volta. É, hora de dar o fora daqui. Vamos buscar a caíra aqui. Fica quieto aí. Esses maluco são muito absurdos. Vai pegar a menina. Só pôr a cara agora. Eita, porra. Ei, por aqui. Ele tá bem ali. Caramba. Ah, tá uma noia. Sai daqui, sai, 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 sai. Bom, agora eu acho que é só ir pra o carro, né? Apareceu o desenho do carro ali. Cadê esse negócio? Pô, mano, tu já tá aí já? Ah, tá lá na frente. Nossa, o maluco já correu, já ficou lá do outro lado, mano. Pessoal, vem aqui, entra aqui. Vamos. Rápido, entra no carro. Carro velho da porra. Todo remendado. Ei, quer falar sobre o que tá acontecendo aqui? Parece que esses caras estão se preparando pra um apocalipse particular. É, o Tony meio que surtou. Você acha? Pra que vocês precisam de um robô arrombador de cofres? Ah, talvez pra roubar alguma coisa? Bem, pelo menos tá sendo usado por uma causa nobre. Vá até a pista de pouso, é lá que seu grudo está. Certo, você tem certeza que tá ali? Sim, tenho certeza. É lá que o Tony guarda suas porcarias. Só dirija. Ok, tem algo que eu preciso saber. Tem um monte de coisa que eu queria saber. Tá pra esperar? Tony, por que deixou seu pai nos emboscar? Pensei que o Nick era só mais um de seus amigos marginais. Aí eu descubro que ele era um policial, o que é meio que pior, mas tanto faz. Que seja, você sabe que vai vir com a gente agora, né? Ah, é mesmo? Jesus! Ah, porra! Boomer! E se eu enganche isso, eu entregar vocês dois pra esse tal de Stoddard e coletar meus 250 mil? Mas que diabo, mulher? Eu tô só brincando com vocês. Ai, eu pensei que você era louco. Essa arma não tá nem carregada. Ai, seu palhaço. Eu tô aqui no pé! Cara, toma! Que merda que tu fez aí, ó. Tá todo mundo bem? A dor não foi ferida! Fui atingida no braço. É, minha perna tá quebrada. Ai, precisamos te arrumar ajuda. Marcos, aqueles caras que emboscaram a gente, eles tão vindo. Você lembra dessa coisa? Nick, segura eles enquanto eu faço uma triagem. Tem armas no porta-malas. Certo. Só pra deixar registrado, esse lugar mudou. Esse é o nosso plano B. E aí, tem mais um aí. O que é isso? Meu Deus. Nossa, isso tá velho. Não tem nada. Cara, só que é lá. E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui, eu vou carregar minha munição. E aí? Aqui atrás. Vamos lá de novo. Eu sou tanto de cara. Eu tô ali. Pega aí. Você tem que rir! Vai! 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 Tira a cabeça ai! Pode com ele! Não! Tome um pouco! Olha o apelão da pele! Acertei ele! Vou pegar você aqui na volta! Cadê você? Eu pego ele! Não morreu não! Não morreu não! Aí! Veja! Tá! Esse foi o último! Sobrevivi aqui! A uma rajada! A um ataque! Fulminantes! Tá viva ainda? Tô menino! Ei! Você tá bem? Eu preciso de um favor! Tony é um caçador! Então seria legal uma distração! Descitei! Tem certeza de que não quer vir junto? Podemos te levar pro hospital! Não! Você parece meio ocupado! Campo de aviação é pra aquele lado! É melhor correr! É! Neiduni! Ah, é! Boa sorte! Te vejo por aí! E diz pro Tony que eu acho que ele é um merdinha! Opa! Vamos de jipe agora? Vamos nessa então! Ei! Você quer dar uma olhada naquela casa queimada antes de irmos? Não! Aquele incêndio parece um pouco recente! Quero andar de jipe! Caraca! Da hora esse ataque aí! Eu te disse que a Tony era gente boa! O pai dela vai caçar a gente com tudo que ele tem, tá ligado? Não se sairmos primeiro! É um campo de aviação, certo? Talvez encontremos um avião! Então... O que que a Tony fez dizer quando ela disse que o Tony guarda toda sua tralha nessa pista de bola? O Tony meio que sempre colecionou merda! Quanto menos legal, melhor! Sério? Então do que nós estamos falando aqui? Coisas de mercado negro militar! Tanques, helicópteros... Ele até tem alguns aviões no chão! O Tony tem muito dinheiro, drogas e afins! Além disso, ele é bem literal sobre seus direitos na segunda emenda! Entendi! Ei, é isso aí! O velho campo de aviação! Continua! O campo de aviação tá logo ali! Sabe, acho difícil acreditar que você era um tira! É! Meu pai era um policial também! Sério mesmo? Não é o policial que você tá pensando! Sabe a SD? Polícia Secreta Cubana? Certo! Então... Você seguiu pelas pegadas dele? Me diz você! O trabalho dele era torturar prisioneiros! Ele gostava de trazer trabalho pra casa! Por isso que eu virei um policial! Policial de verdade! Neto, foi mal, cara! Desculpa por isso não ter dado certo! Bom, acaba que você não precisa ser um policial pra impedir pessoas como ele! Basel Airbus! Chegamos no aeroporto, o que tem que fazer aqui agora? NIC! NIC! Por aqui! Vem aqui, NIC! Hora de andar! Vamos! Cadê você? Me segue! Eu vou te ajudar através... Ah! Ah, sim! Ela é linda e meio acabada, mas... Dá pra consertar! Sério? Eu duvido muito disso! Cara, o que você tá querendo dizer? Tá duvidando do Boomer? Cara, sai daqui! Eu consigo consertar isso! Fique de guarda enquanto eu tô no armazém! Aham! 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 Rádio desligado! O que eu tenho que fazer aqui? Ah, merda! Tem muitos caras ali, hein! Ahm... Ahm... Você tá vendo um... Ahm... Um armazém pelo caminho? Sim! Tô vendo! Você não consegue se esvirar? Oh, peraí! Eu tive uma ideia! Isso é grande, hein! Um bagulho aqui! Caralho! Todos esses caras são bichos! Aham... Eu sei onde você vai ter ö впер Pedro! Essa merda é meio publicada, cara! Por que é isso? Ainda não vou morrer! Se vocês selecionarem aqui até agora! Temcieżce, uma excelente pergunta! Desde o gol do... Eu acho que tá na metade! Eita porra, o helicóptero também Eeeh garoto Eita porra... Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Achei malandro! Boomer! Consegui o bruto! Tem uma missãozinha extra aqui, né? Tem uma prova aqui Nossa! Que diabo é isso? Alguém acabou de explodir a porra do prédio Conserta a merda do avião, eu vou segurar ele Ah, então agora você quer que conserte o avião? Ah, moleque! Tem que ir de guerra W acelera Tá, vamos lá O que você quer? Você acabou de iniciar uma guerra? Tudo bem Que miserável Pega a bola Então vai ser assim Vocês, panacas, estão se observando o tiozão é bravo em, vamos ver aqui até que comecei a gravar vamos ver até onde o seu tank mais fácil de filmeu ele está jogando uma cortina de fumar ele está tentando fugir vamos atrás dele ele chamou mais helicóptero sai daí outro olha aqui cai escondidinho aí atrás sai daí caraca, muito vil essa porra aqui vai que eu acelero esse negócio cara outro pau, outro pau, outro pau, tudo ali tudo ali tudo ali agora é, vamos ver o novo está dando a volta, chafado, caraca o mundo todo agradece o mundo todo agradece puja no avião essa coisa está pronta para voar vai ver vocês é, toque a mim e boomer, foda-se, não é nada animador Nick, eu estou pegando a pista, você precisa chegar até mim depois que encontraram o Kai Tyson, vamos direto para Miami só para você que sabia consertar essa merda e aí bom galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo espero que vocês tenham curtido se inscreve no canal, deixe nos comentários, dá like no vídeo um abraço a todos, valeu, falou fui